Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Com a suposta fraude na compra dos ventiladores mecânicos utilizados na UTI para o tratamento da Covid-19, a Polícia Federal, com o apoio da Polícia Civil do Amazonas, cumpre 14 mandatos de segurança em Manaus, um dos locais e a sede da Secretaria de Saúde do Amazonas. A loja de vinhos que teve a sua documentação modificada dias antes da compra milionária e a casa do ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias. São várias incursões simultâneas na operação chamada Apneia. Operação Apneia que investiga empresários beneficiados indevidamente e funcionários da Secretaria de Saúde. Além do direcionamento para determinada empresa, o impedimento da livre concorrência. Há também o superfaturamento dos valores dos equipamentos. Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, GAECO, é o responsável por tudo isso. O resumo dessas informações você vê na TV Norte, SBT Amazonas e em nosso site, clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.